Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo 2 verso 2 diz assim E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas Confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil Já que deseja agradar aquele que o alistou Esse é o culto do alistamento Talvez o culto mais importante do ano pra gente, por quê? Porque você vai terminar bem, muito dependendo de como você começa Então o seu novembro, dezembro vai ser muito escrito pelo seu janeiro e pelo seu fevereiro E o que a gente quer já dar pra você do início do ano pra frente É uma oportunidade de se envolver Uma oportunidade de se envolver É interessante que a vida civil não tem nada a ver com a vida militar É possível ser um cidadão brasileiro e não ser um militar brasileiro O que é um cidadão brasileiro? É um cidadão comum Ele não está envolvido com aquilo que tem a ver com o militar Qual que é a diferença do civil pro militar? Uma coisa só, o alistamento Fala comigo, alistamento O civil não se alistou O militar, ele é doido Ele foi lá e se alistou Ele se alistou Então ele deixou de ser civil E virou militar Porque um dia ele foi num lugar e se alistou Levando essa verdade pro reino de Deus É a mesma coisa que a gente vive hoje Tem gente que segue Jesus Numa vida civil O que é o civil de Jesus? É o cara de boa na lagoa Levanta de manhã E aí Jesus, o que você vai fazer pra nós hoje? Jesus, ó Preocupa comigo aí que eu estou cheio de problema Anota aí, primeiro Namorado Segundo Namorado Terceiro Estou precisando de um namorado E o militar? E o cara que é militar e segue a Cristo No reino de Deus Ele levanta de manhã E ao invés dele falar com Deus Tudo que ele precisa de Deus Ele levanta de manhã e fala Deus, quais são as ordens de hoje pra mim? Tem uma diferença muito grande Entre ter Cristo como Senhor E ter Cristo como Salvador Quando a gente tem Cristo como Salvador Ele vira o nosso apagador de incêndio, né? Apaga os B.O. Tudo nosso Mas quando Ele é nosso Senhor Nós é que chegamos até Ele pra dizer Senhor E aí, o que o Senhor quer de mim hoje? Com esse culto nós queremos que você se aliste E ao se alistar Você vai largar a vida civil religiosa A vida civil do reino de Deus E vai se tornar um militar E vai ser um bom soldado de Cristo Quem quer ser um soldado de Cristo aqui? Então o texto já manda a letra aí pra você Nenhum soldado fica distraído com a vida civil Nenhum soldado Ai, levantei de manhã Gente, eu tenho que fazer compra Ai, meu Deus do céu Você é militar, caramba! Seis horas da manhã dentro do quartel Sem uma barba O meu pai me conta que ele ia preso O sargento pegava de manhã E passava o algodão De baixo pra cima No rosto dos miseráveis Se você agarrasse um fio Comia cadeia Cadeia por causa de quê? Cala a boca Porque você me perguntou por quê Quem aqui já serviu o exército? Deixa eu ver Duas pessoas, que legal É bom que eu vou conversar aqui Ninguém tá sabendo porcaria nenhuma Que eu tô falando Militar é aquela pessoa Que veste uma roupa toda Quem já viu, gente? Meu Deus, eu tô conversando com o pré-primário É Vira pra quem tá do seu lado assim Vamos aprender contigo, sim? Vamos alistar no exército de Jesus, sim ou não? Fala assim, é hoje Que eu saio da zona de conforto Pra zona de confronto Mas eu tenho uma notícia pra você Vitória só vem na zona de confronto Você quer zona de conforto? Sabe o que ela te dá? Gordura Você quer engordar? Fica na zona de conforto Você quer vitória? Vai pra zona de? Confronto Mas a zona de confronto só vai militar Se vamos nos alistar Algumas verdades que você tem que saber Primeiro Temos que saber que não pertencemos mais a nós mesmos Saber que no exército você vira Propriedade do exército Tanto é que muda o seu nome Vira Barbosa O Barreto Ou então dá um número pra você 02 150 Nos Estados Unidos eles tatuam Um negócio no cara Que se ele morrer Arrancar um pedaço dele Tá lá Esse aqui é o 02227 Você não é mais seu Você não tem horário Você não existe Você pertence a uma organização Tem uma notícia Pra dar pras vossas delícias Você não é mais seu Você pertence A maior organização do mundo Muito mais forte Do que o exército americano e russo juntos A igreja do Senhor Jesus A igreja é a coisa mais punk do mundo Porque é o quartel general dos loucos Por Jesus E o general tá na casa hoje Jesus está aqui Quem aqui pertence a esse exército? Eu pertenço Segunda verdade Que nós temos que aprender Se vamos nos alistar Temos que ser treinados Temos que ser o que? Deus não vai te pedir Pra fazer missões Para as quais ele não te treinou O que eu estou fazendo aqui hoje Jesus teve um trabalhão 45 anos Pra me enfiar um pouco Na minha cabeça Então Deus só vai te levar A fazer Aquilo para o qual ele te treinou Pode ficar descansado Ai pastor Lucinho Pastor Márcio Tá abrindo igreja Pra todo lado Eu tô com medo Não Fica tranquilo Se alguma hora Chegar algum convite Pra você fazer alguma coisa Mais radical Deus já te treinou Pra essa coisa mais radical O que você tá fazendo hoje Pra Deus É o máximo Que ele conseguiu Te treinar Mas eu acredito Que vão haver promoções Dentro do reino de Deus Pra mim e pra você Porque a gente não vai se conformar De fazer só o que estamos fazendo Posso ouvir um amém Amém Terceira coisa Se nós vamos alistar Temos que conhecer Nossas armas Você conhece as armas Que Deus Deixou pra você Você as usa A oração O jejum E a bíblia A oração O jejum E a bíblia São As armas Que estão à nossa disposição E que se você não conhece Ai você vai me perdoar Mas um soldado sem arma Não é soldado Você precisa estar armado E o bom soldado Sabe usar bem as suas armas Sabe usar a oração Sabe usar a bíblia Sabe usar o jejum Você tem feito uso dessas armas? Se você não tem feito uso dessas armas É como um dinheiro depositado na sua conta Que você não usa Deus deixou à disposição dos seus soldados Armas que Satanás Treme diante delas Vou dar um exemplo Nunca esqueça Um culto que eu fui Que o pastor Estava expulsando demônio Expulsando demônio E aí Teve uma hora Que o demônio De cabeça baixa Todos endemoniados Não olhavam Ninguém olhava no pastor Todo mundo de cabeça baixa Assim E o pastor falou assim No microfone Por que vocês não me olham na cara? Por que vocês não me olham na cara? Na hora de fazer confusão com o povo Por que vocês não me olham na cara? O demônio falou assim Enquanto vocês ficam com jejum A gente não consegue olhar na cara de vocês não Quando eu olhei os irmãos Falaram Nossa Jesus Tem 250 anos que eu não jejum O jejum turbina a nossa vida espiritual Irmão Não é jejum para fazer exame de fez não É jejum Para meter soco na cara do capeta Aquele capeta Que está fazendo sua família brigar Que hora vocês vão reunir e falar assim Vamos jejuar? Não Eu sou soldado Mas não usa as armas Eu vou lá na casa de interseção da Lagoinha Para os irmãos do Reteté Usar as armas em meu favor Irmão Essa época católica acabou Saberam que isso é catolicismo Que ainda existe em nós? É pedir o outro Que ele se santifique Para ele nos Ô pastor Faz uma oração por mim Eu faço Ô pastor Faz uma visita A gente faz O pastor está aqui para isso Mas tem gente que Abriu mão das armas espirituais Porque tem a Zezé Net Porque tem o pastor Fulana Não Não tem como terceirizar isso Você terceiriza seu prato de comida? Já viu alguém falar com o outro Faz um xixi ali para mim? Já viu uma pessoa Dorme ali para mim Você já viu uma pessoa fazer isso? Fala comigo Eu vou orar Eu vou ler minha Bíblia Eu vou jejuar E se meu namorado Meu marido não quiser Planta pé na bunda dele Quarto Temos que conhecer Nossos inimigos Quais são os inimigos do crente? Você vai alistar Você tem que saber Que tem os inimigos Quais são? Três O diabo A carne E o mundo É interessante Que as três armas espirituais Combatem esses três A Bíblia combate o mundanismo A oração combate o diabo E o jejum combate a carne Esses são os nossos inimigos Quinto Se nós vamos nos alistar Temos que nunca nos corromper O que é isso? Receber arrego É a propina Tem aquela piadinha rodando na internet, né? Qual que é o lema do Brasil? Ordem e pró O menino gritou Pina! Não No reino de Deus Nós não podemos aceitar O suborno Você precisa saber Que o tribunal militar É pior do que o tribunal civil Quem sabia disso? Irmão, você é militar Você não está mais na área civil não, Zé Você caiu na mão dos caras lá Eles é Deus Vocês levantaram de manhã e falaram assim Achei por bem Que você vai ficar preso aqui Pro resto da vida Acabou Vamos te expulsar do quartel Acabou Você vai ficar sem... Acabou Irmão Você não tem que mexer com as coisas de Deus Você não tem que se alistar Mas se você se alistar Entenda que lidar com as coisas de Deus É muito mais sério Do que trabalhar numa empresa Do que dirigir um Uber Do que... Até mesmo do que casar Administrar uma casa Aqui a coisa é muito séria Quem está entendendo? Se você vai se alistar Outra verdade é Temos que defender nossos companheiros Não pode haver fogo amigo Perdão é fundamental Sabia que no BOP Uma operação para Se algum soldado morre O BOP vai pra rua Vamos subir ali Vamos atirar Vamos ter uns inimigos Um deles só é filho E para tudo Pega o cara e volta Depois a gente resolve Olha que coisa interessante No reino de Deus Parece que a pessoa vibra Quando alguém do reino de Deus machuca Você viu Ah, mas também estava lá A cara a cara dele de pecador desgraçado Isso é Deus Pesando a mão Gente Última coisa Que o reino de Jesus está precisando É de gente com resposta pronta Quando você vê alguém sofrendo Cala a boca Abraça a pessoa E dá um beijo nela E fala assim Estou aqui para chorar com você Às vezes você vai descobrir Que a pessoa está sofrendo Porque é santa Mais santa que você Nós não podemos ter fogo amigo Nós temos que cuidar uns dos outros Amém? Eu estava no seminário hoje Lá em Ribeirão Preto Uma das perguntas Que eu e a Patrícia respondemos foi Por que as pessoas Quando se ferem no reino de Deus Elas são xingadas pelos irmãos Ao invés de ser ajudadas pelos irmãos Essa é outra verdade Você tem que levantar o seu companheiro Se você vai se alistar no exército De Cristo Outra verdade você tem que saber Temos que seguir lutando E avançando sempre Mesmo sofrendo A famosa frase Pede para sair Não existe Não existe Pede para sair Você está no exército Você é militar Acabou Acabou O seu 01 Pode mandar você fazer o que for Mas você não pode desistir Uma vez que você entregou a sua vida a Cristo Você é de Cristo Quem aqui é de Cristo? Deixa eu ver Como 11 anos, gente Eu entreguei minha vida para Jesus Acabou Daquele dia para frente O meu futuro O que eu ia ser O que eu ia fazer Acabou Jesus é que define E eu vivo perguntando para ele Todo dia Senhor, e agora? E hoje? E amanhã? O que o senhor quer de mim? Você quer ver qual a pessoa Está vivendo a vida civil? É quando você pergunta para ele E aí, tudo bem? A pessoa responde assim Correndo atrás Militar Militar não corre atrás Militar não sabe de porcaria nenhuma Ele só recebe a ordem Vai para tal lugar Fazer o que lá? Cala a boca e vai agora Faz 250 polichinero Para quê? Cala a boca Perguntar de novo Arranca essa língua sua nojenta Militar Posso falar uma coisa? Nós não temos isso no Brasil Se você vai a Israel Em nome de Jesus Uma hora dessa Você vai comigo a Israel Na nossa caravana Amém? Esse ano vai ser de 10 a 20 de outubro Vai para lá O israelense Homem ou mulher Viado, cruzeirense, atlético Não importa Tem que servir Três anos de exército É paralítico Tem que servir Tem a mão atrofiada Vai trabalhar em uma posição Não existe Liberação Do serviço militar Não existe A pessoa não tem cérebro Nós vamos pôr ele De fantoche Lá para os inimigos Assustar Na hora que vê ele Aqui no Brasil É um tal de Eu sou amigo Do filho do coronel E eu vou conseguir Uma liberation Você quer a liberação Do reino de Cristo? A gente te dá Sabe para onde você vai? Para o reino Do satangos Você quer? Não, pastor É lógico que eu não vou Eu vou ficar nesse meio Sabe esse meio? Irmão Eu vou ter que contar aqui de novo A ilustração Dizem que um jovem Estava em cima do muro De um lado o capeta Do outro lado Jesus E Jesus falava Jovem, por favor Desse para o lado de cá Desse para o lado de cá E o jovem Olhava E olhava para o capeta Capeta sentado no chão Com o martinho na boca Aí olhava para Jesus Jesus tendo um filho Por favor Por favor E o jovem Aí o jovem Olhou para o capeta Capeta quase dormindo Pô Satanás Jesus está morrendo aqui Me chamando para descer Para o lado dele E você não me chamou Nenhuma vez Por quê? E Lúcio respondeu Ô amigo Por que a gente está em cima Do muro e já está comigo? Você quer a vida Tranquilona, Zé? Você já está com ele Você não foi chamado Para viver uma vida tranquila Não, Lucinha Você acabou comigo agora Posso te enganar também Ou posso te mostrar Algumas religiões mais zen Incenso Você senta no chão Você vai encontrar Seu Nirvana Você vai encontrar O ACDC Kiss Vai encontrar todo mundo Fumar um negócio Eu conheço religião Que o povo adora árvore Adora os moleques Que estudam aqui Num colégio grande Aqui de Belo Horizonte Vão falar para mim Lucinha Na hora do recreio Sabe o que os meninos estão fazendo? Todos os colégios De playboy Eles estão adorando a árvore A mãe Gaia Beija a árvore Lambe ela Mamãe Mamãe Não sou perna longa Fofo Se ela está no exército Está ferrado É a mesma coisa De sair da máfia Já viu algum filme Sobre tentar sair da máfia? Já viu o que acontece Com a pessoa Quando ele tenta sair do tráfico? Por que as organizações criminosas Não liberam uma pessoa E no reino de Cristo Eu vou largar o Senhor Que eu estou passando um momento Está passando o que Seu Pombagira? Não Senhor Deixa eu explicar para o Senhor Eu posso falar Porque eu já passei De tudo e qualquer coisa Desde que eu entreguei minha vida a Jesus Momento onde até pastor Veio até mim e falou assim Dá um tempo Eu falei Eu vou dar um tempo De dar um tempo Está bom Que eu fui lá E dei meu nome para Jesus Com coisa que eu estivesse dando nome Para Aparecida Não dei para um pedaço de pau Nem para um Deus de gesso Quando eu vim aqui no altar Eu fiz um negócio sério Oitavo Se a gente vai se alistar Não podemos envolver Com a vida civil Uma vez soldado Soldado para sempre Soldado é soldado da paisana Ele é soldado de folga Ele é soldado de férias Ele é soldado do avesso Ele é soldado solteiro Ele é soldado casado Acabou A reclamação que muitos filhos fazem Ô pastor O meu pai é militar Ó que benção Não, mas o Nerbon não Por que meu filho? Porque o papai é militar Dentro de casa também É um quartel Lá em casa A gente pega a cadeia A gente Sabe por que gente? Entra na pessoa Quem dera todos nós Fôssemos soldados de Cristo Em todos os lugares Passou o André Baladão Contou aqui nesse público Que ele foi com a Cassiane Outro dia ver um filme Entrou no cinema Quando chegou lá no meu cinema Uma cela lá Que a pomba gira E ficou com vergonha Ai, ai, ai Os dois levantaram Falaram Não vai dar não Vamos embora daqui Quando você é soldado de Cristo Você levanta e vai embora No meio de um negócio Que não tem condição Não, não Eu estou apaisando Hoje dá para ver Que peca Olha que absurdo Deixa eu ver Para eu não fazer Legal, né Está todo mundo Nesse calorão Fica todo mundo Procurando amigo com piscina, né Amigo com piscina E geralmente Amigo com piscina É amigo com piscina E com Cerveja Aí você está ali Toma um aí Acende, né Rapaz Oh, maravilha Deus é fiel Vamos jogar Santos Apóstolo Aqui um pouquinho Você é soldado ou não Seu Lazarento Caramba Engrossa a voz Sua Por isso que eu gosto Do muçulmano Eu peguei um táxi Uma vez em Nova York Falei com Você é da onde, irmão? Ele falou Eu sou do país Churamacanta Lá Um trem Cheio de muçulmano Eu falei Eu gosto de vocês, velho Vocês são muito doidos Ele falou Somos doidos mesmo Por lá a gente faz Qualquer coisa A gente vende tudo A gente dá tudo Constrói mesquita E a gente se mata Ele estava me levando Para uma igreja Para eu pregar em Nova York Eu falei Me deixa rápido Aí sabe o que eu fiz? Falei assim Mas o meu Deus Me colocou nesse táxi Para te dizer Que com todo esse radicalismo Seu casamento está acabando Seus filhos estão se perdendo Eles estão envolvendo com a droga Vocês vieram aqui para a América E a vida de vocês acabou E eu comecei a falar A vida do cara toda Ratatatatatatá E fui falando Falando, falando, falando Falando Aí chegou na porta da igreja Quando chegou na porta da igreja Eu já saí do carro também Então não dá um escândalo Não dá um escândalo Veio o homem Saiu lá de dentro Um Osama Com a cara de Osama do caramba Assim Bem cara de terra mesmo Muçulmano E ele veio para o meu lado Assim Chegou e me abraçou Me pegou no meio E me abraçou E falou assim Thank you Today God rode in my taxi Obrigado Hoje Deus andou no meu táxi Comigo Sabe por quê? Pastor só é pastor no púlpito E Deus falou comigo Que tal você pregar Antes de chegar na igreja Prega para esse musulmano aí Deus está mandando Você quer Você vai estar aqui hoje Você vai ter que pregar Para aqueles amigos Seu lá na escola Na rua Em casa No prédio Menina fazendo sua unha Imagina A menina fazendo sua unha Ela é obrigada a ficar ali Meu louvo a Deus Que nós homens já nascemos Com a unha feita Mas a mulher tem que fazer a unha Tinha que ter uma piadinha Nada a ver no meio Nono Se nós vamos alistar Temos que cumprir E completar Nossas missões Como é que é a frase lá? Missão dada É missão? Deixa eu te fazer uma pergunta Que missão Jesus te deu Que você fala assim Cumprir? Depois lê lá O final do capítulo 13 14 15 E 16 de Atos Sabe como é que todos terminam? E Paulo Terminando Aquela missão Voltou para Jerusalém Para prestar um relatório Não é só cumprir a missão não É cumprir e voltar Na sua igreja Para contar o que Deus fez Tem gente que também Não gosta de dar relatório De nada não O pastor não sabe de nada Você morre Suicida Aparece de novo Em forma de alienígena Ninguém está sabendo Ninguém está sabendo de nada Você tem que cumprir as missões Que Deus tem para você É soldado? Tem missão para cumprir Fui lá na Inglaterra Cheguei lá no palácio de Buckingham Aqui as caras assim Fica passando todo mundo na frente Te rir Eles não podem fazer nada Qual é a sua missão? Nada Fazer cara de nada E ficar ali Mas por que? Eles representam a realeza Britânica Que não tem gosto de nada Cara de nada Então eles tem que ficar ali Com aquele pinico Desse tamanho na cabeça Qual foi a missão? Cumpri a missão Fiquei 12 horas em pé Olhando para o nada Se vamos alistar Temos que agradar Somente aquele que nos Alistou Um problema de alistar No exército de Cristo É que a gente começa A ficar preocupado O que os outros soldados Estão achando? Gente Soldado Lindo Cristo às vezes Vai dar missões Para a gente Que os outros soldados Não vão concordar E não vão gostar Quer ver? Vou falar uma coisa O meu jeito de pregar Choca muita gente Fui numa igreja pregar Cheguei lá Preguei Isso aqui que eu prego No final o pastor falou É pastor Lucinho A gente ficou assim Meio abalado Foi miserável Vocês tem YouTube Caramba Por que que não me viram pregar Antes de me trazer pra cá? Eu falo cocô mesmo no altar Eu falo O que que eu tenho pra falar? Eu chamo os outros Babaca Eu falo vontade de quebrar Sua cara Por que que você não chamou A pessoa mais normal? Aí a pessoa não entende A missão que Cristo me deu E ele quer ser legislador Do meu chamado Com todo respeito Vá Para O inferno Que eu não estou te devendo Porcaria nenhuma E eu não vou te explicar Por que que Cristo me usa Desse jeito Desde que eu nasci E eu não vou Pedir perdão Por eu ser um Soldado desmiolado Meio perturbado Ele mandou Você dar tiro certinho Beleza Pra mim ele entregou Um M16 E falou Saber que a Zé Sabe o que que eu amo No pastor Márcio? Olha o que que ele falou Pra mim outro dia Filho Eu não cuido Eu cuido Eu gerencio Os chamados Tudo que eu tenho que fazer É não atrapalhar A Nívia De ser a Nívia Tudo que eu tenho que fazer É não atrapalhar A Ana De ser o que Deus Quer que a Ana seja Olha a cabeça Jedi do homem Gente E nós ainda Tão perturbadinhos Ai Não gosto do Fernandinho Ele Ai Molha muito Os ambientes Que ele vem O Claudio Duarte Tá achando que ele é quem Um palhaço E o preto no branco O que que é aquilo? O que eles cantam de maravilhoso Tem de feiura Não tem a ver com você Você não alistou ninguém Você é só mais um mané Dentro do quartel Você não foi chamado Pra dar opinião Você foi chamado Pra cumprir a sua Missão Ou seja Depois do alistamento Sua vida Nunca mais será Normal A minha vida Nunca mais foi normal Depois que eu me listei Sabe o que que eu vou amar Daqui a poucos minutos? Se você não quiser se alistar Não tem problema nenhum Não tem problema não Mas se você se alista Cara Por favor Não trata isso Como forma leviana Seria como A pessoa fazer um contrato De compra e venda De um carro De uma casa E não honrar aquele contrato Você não vai fazer nada comigo Porque eu não vou fiscalizar Nem com o pastor Márcio Você vai fazer com o Senhor Eu tenho uma frase Que eu gosto muito Crente que não trabalha Pra Deus Dá trabalho pra Deus É interessante Que as pessoas Que menos me deram Canseiro aqui na igreja São as pessoas Que mais ralam Vou dar um exemplo De uma pessoa Que rala aqui dentro Pastor Flavinho Quem conhece o pastor Flavinho Pastor da Lagoinha Savas O menino Gente Eu falei com ele Essa semana Flavinho Para de aceitar as coisas Você der pra ele Passa pano nesse chão Ele passa Assume não sei o que Ele assume Vai pega a igreja Tal, igreja tal Ele vai Vem não sei aonde Ele vai Nunca me deu uma canseira Só me manda áudio assim Pastor O que o senhor está precisando? Falei Flavinho Para de perguntar Que eu vou mandar um dinheiro Eu vou falar uma cifra Não Eu quero te servir Eu quero te ajudar Falei Flavinho Você não tem tempo Para fazer xixi rapaz Faz xixi Parece que o pecado E a tristeza Nasce No ócio Falei isso com a minha mulher Hoje Pathy A gente tem que ler a Bíblia Mais e orar mais Esse tempo parado Faz a gente olhar para trás Olhar para frente Ai será que vai dar certo? Ai por que deu errado? Ai meu Deus Não Enfia essa cara nessa Bíblia aqui logo Vai ler Lê o que tiver para ler Lê genealogia E fulano Gerou fulano Gerou fulano Meu Deus Que povo tarado é esse? Vai orar Deus estou aqui Estou aqui orando Porque eu não quero ficar pensando nos problemas Então estou aqui para falar com o senhor Não A gente ainda não tem uma mente militarizada Disciplinada Uma mente que tem horário Minha mulher sabe A minha chatice Com o horário Parece que eu engoli o inglês Você quer me ver Transtornar De pensar e falar Palavrão É uma pessoa demorar Dez minutos depois De um compromisso comigo Você atrasar Num compromisso Sabe o que as pessoas Na Europa e nos Estados Unidos Acham? Quem atrasa um compromisso É porque não teve acesso A estudo Eu contei para os meus amigos Na Europa e nos Estados Unidos Que aqui no Brasil É chique a pessoa atrasar No próprio casamento Sabe o que eles me falaram? Mentira Ninguém é tão medieval Eu falei Oh yes Então meu país Está vivendo Há 500 anos atrás Porque as pessoas No Brasil Não tem horário Não sabe cumprir tabela Cumprir meta Não Vai vivendo É isso aí É isso mesmo Gente que der A gente vamos fazer No final Pastor Lucie Vai dar Vai dar tudo certo Se mesmo assim Você ainda quiser se alistar Então vai aqui Algumas dicas Para encerrar Primeiro Qualquer um pode se alistar Mesmo sendo novo convertido A Bíblia diz que Paulo se converteu Em Atos capítulo 9 De 1 a 10 E no verso 18 A Bíblia diz assim E logo pregava Que Jesus Era o Cristo Na verdade Eu amo Ver Novo na fé Passar na frente Dos Jurassic Park Que tem Dentro da igreja Gente que chegou agora Passa Vindo para os velhos Fala assim Dá licença Dá licença O comentarista Do reino de Deus Dá licença aqui Que eu já estou com 10 células Eu já estou ajudando o pastor lá Eu estou ajudando aqui na diaconia Eu vou pegar intercessão Eu quero pegar esse papelzinho Tudo que vai ter aqui Pastor Lucie Vou levar lá para casa Pregar tudo assim E eu vou ficar olhando Vou marcar todos E eu vou ligar Eu vou em todos Daqui a pouco Você está aqui na igreja Há 420 anos O que você está fazendo para Deus Eu estou aqui Né É novo convertido Pode se alistar Amém Você quer se alistar Outra dica Qualquer um pode se alistar Mesmo sem ter toda a capacidade Moisés lá em Êxodo capítulo 4 Verso 10 Falou com Deus assim Eu não posso me alistar Porque eu sou O que? Gago Não discute com Deus Que ele tem uma saída Para tudo Você quer falar? Eu não vou curar Sua gagueira E não te dispenso Vou mandar Seu irmão Arão Ele vai falar Por você A desculpa Que você vai apresentar Para Jesus Ele tem uma saída Para te dar Você é pobre Você não é inteligente Você mora longe Você não tem condições Você acabou de falar Tudo que te classifica Mais ainda Para você se alistar Sabe com quem? A gente geralmente não conta Quem mora perto Quem tem dinheiro Quem está na igreja Há muito tempo Essas pessoas Eu já nem procuro Eu já sei Que não vão alistar Sabe quem mais Dar fruto para Deus? Os menos prováveis Fala comigo Os menos prováveis São os menos prováveis Gente Quem está pregando Aqui para vocês Nessa noite É o menos provável É porque vocês já me conheceram Lucinho Conhecido aí Vocês sabem de me conhecer Meu Jesus de Nazaré Nossa Não tem explicação Eu estou aqui não Terceiro Se você vai se alistar Qualquer um pode se alistar Mesmo ainda precisando Ser ajudado Sabe quem se alistou? Uma prostituta Chamada Raabe Deus falou Quero destruir essa cidade Os soldados Os soldados de Deus Entraram na cidade Sabe quem se alistou? Falou assim Eu vou ajudar vocês a acabar Uma prostituta E sabe o que Deus falou? Só porque você se alistou No meu exército Eu vou colocar você Na genealogia do meu filho Você vai lendo A história de Jesus Jesus filho de Abraão Filho de Davi Filho de Raabe É porque Raabe Não significa nada para você Deixa eu traduzir Bruna surfistinha Mãe de Jesus Olha como é que seus Seus dentes caem Dentro da boca Deus é doido Vai colocar Bruna surfistinha Sim Sabe por que? Mesmo precisando Ainda ser liberta E transformada Ela foi lá No meu exército E falou assim Eu estou toda ferrada ainda Mas eu quero me alistar Você tem problema? Você fuma? Alista aqui Você vai ver Essa peste Desse cigarro Não ir embora Você está com depressão? Se aliste E você vai ver Se Deus não vai libertar Outras pessoas Através de você E você também Não vai ser curado Sabe por que? Sabe que dia Nós vamos alistar Se a gente for esperar Ficar perfeito? Never Nunca Que dia A gente vai se alistar Se a gente for esperar Ficar perfeito? Que dia? Uma líder De jovem Me procurou Uma mulher Da minha idade Agora Semana Pastor Lucinho Fiquei muito feliz Que você falou Que Deus pode usar A gente Mesmo a gente Mais velha Igual eu e você Falei É você Eu não Mas o meu problema Não é nem idade não Meu problema É que eu estou Pastoreando os jovens Da igreja Mas a minha filha É gay E o capeta Já falou comigo Várias vezes Que eu não posso Estar fazendo O que eu estou fazendo Que a minha filha É gay Fala para satanás Procurar as negas dele Você pode demais Irmão De verdade Sabe quem tem 100% de autoridade Para subir nesse púlpito E pregar? Só o filho de Deus Todos nós Temos pelo menos Uma área na vida Uma Que o Deus Todo-Poderoso Olha para a gente E fala assim Desce daí agora Que você é um sem vergonha De estar aí falando Às vezes você é um cara De oração Mas é uma pessoa Que não paga as contas direito E aí você sobe Aqui para alistar No exército de Deus Deus fala assim Sério mesmo? Sabe o que ele fala? Fica Fica no meu exército Eu vou sarar você Eu vou curar você Porque para ser soldado Não se exige perfeição Se exige devoção Quem é devoto de Jesus aqui? Se você vai se alistar Quarto Qualquer um pode se alistar Mesmo depois De ter cometido Pecados terríveis E de ter abandonado Seu lugar no exército Sabe quem? Sansão Sansão era Grande soldado de Deus Abandonou o posto Abandonou a função Sabe qual era o cargo De Sansão? Proteger o povo de Israel Dos filisteus Virou o palhaço Foi jogado Ficou cego Mas um dia Ele fez uma oração Eu cronometrei A oração de Sansão A oração de Sansão Não dura dez segundos Ó Senhor meu Deus Mais uma vez Fortalece o teu servo Para que eu possa Vingar-me dos filisteus Pelos meus dois olhos Que eles me furaram A Bíblia diz E o Espírito do Senhor Veio sob Sansão Capitão Nascimento Entrou nele E falou Jogou no chão Uma casa Mais ou menos Desse tamanho Com três mil filisteus Ele matou mais Em um minuto Do que em toda Sua vida Se você hoje Desertou o exército De Cristo E quer voltar Em um minuto Que você voltar Para Jesus Ele te usa Para fazer mais Do que você fez Em toda sua caminhada Cristã até hoje Isso é com ele Ele que faz Quinto Você vai se alistar A honra É nossa De trabalhar Na casa de Deus A honra é Nossa Gente Em nome de Jesus O Felipe sabe Quem está aqui E viaja E viaja Sabe As pessoas falam assim Vocês são Da lagoinha Quem já foi Em algum lugar E os outros Falou assim Deixa eu pegar em você Você é da lagoinha Você já entrou Dentro da lagoinha Quem já viu As pessoas Terem uma reação Quem já viu Eu falo assim Gente É só uma igreja Não É a lagoinha Gente A lagoinha É a bola de neve Que derreteu A lagoinha Não é Não É maravilhosa É a última Biscoito do pacote É a coisa Não é Mas deixa eu te falar Uma coisa É uma honra E um privilégio A gente estar aqui Servindo ao Senhor Não faça da igreja Um trampolim Para o seu ministério Pessoal Eu acabei de chegar De uma viagem Todos sabem Vocês sabem Eu estou chegando Em algum lugar Eu não precisava Estar aqui não Eu podia virar Para o meu pastor E falar assim Põe um outro cara Em tempo integral Mas a honra É minha De vir para cá Vim rouco Vim cano É minha Não tenho salário Para estar fazendo isso A gente vindo de carro Aqui agora Eu, minha mulher E o Paulo O Paulo está sentado Em algum lugar aí Quando estava faltando Dois quarteirões Para chegar na igreja Os ônibus agarraram ali Eu falei assim Paulo Dá um negócio gostoso No meu coração Quando eu vou chegando Pé desse prédio Rapaz Entrar aqui Nessa lagoinha É um negócio Que Entenda isso A honra é nossa Fala comigo A honra é minha Você vai alistar A obra não vai parar Se você não quiser Se alistar O mais triste Não é você se alistar É você ver Deus Lá na frente Colocar a gente Mais ferrada que você Para fazer o que você Não quis sozinho Aí depois você vai chegar E falar Quem é que está Cuidando dos jovens Quem é que está Cuidando dos adolescentes Os idane Eu zoei Ele tem que me zoar Os cabelos aqui Os outros Outro dia o pessoal Me perguntou Se é do chororó Você sabe o que acontece Deus vai colocar Os disponíveis Quem está disponível Aqui para a obra dele É isso E eu posso te falar A molecada está Pirando lá nos adolescentes Você tem um irmão Adolescente Um sobrinho Um primo Um qualquer coisa Um vizinho Arrasta ele E traz ele Para o cu dos adolescentes Que a nossa união De adolescente Está pegando fogo Está pegando fogo O cu dos meninos É muito mais louco Que o nosso Vou enganar vocês não Vocês estão muito Preteriano Muito batistão Muito certinho Sentado Olhando Molecada Ela é Estado Islâmico Sétimo Se você vai se listar Você vai dar o seu nome E não ficar sentado Esperando um telefonema Nem um WhatsApp Não Você vai procurar Se envolver É pastor Que eu dei meu nome Mas até agora Eu não recebi nada Só recebi mãozinha No WhatsApp Assim de oração É engraçado Que quando sai um dinheiro Na conta da gente O dinheiro não vai A gente vai lá no banco A gente saca A gente arruma Quando Olha deixa eu te falar uma coisa Quando Deus dá um trabalho Para a gente Na verdade O trabalho que Deus dá Para a gente São as promoções dele As promoções de Deus Vem disfarçada de trabalho Quer ver? Davi vai matar a sanção É um trabalho Mas depois que ele realizou O trabalho Ele descobriu Que era uma Promoção Ele foi promovido Porque executou um Trabalho Sabe por que eu sou Quem eu sou? E o povo está me convidando Para pregar para jovem No Brasil inteiro Porque onde eu trabalhei Com jovens Eu procurei fazer um bom trabalho Eu não sabia Que um dia As outras igrejas Iam falar assim Vem aquilo se empregar Para a gente Eu não sabia Agora eu vou Mas Virou a minha promoção Mas eu não fiz Pensando nisso Gente Eu não perdi 50 sábados A minha vida inteira Deus que eu me entendo Por gente Você sabe que é 45 anos Enfiado em igreja Todo sábado Todo domingo Culto com jovem Culto com adolescente Três adolescentes 50 catarrentos 200 e vai Aí passa para o departamento Você tinha 200 Volta para 10 Aí vai para 50 Aí vai para 150 Aí quando o trem Começa a melhorar Passa para um outro Aí você pega Mais ninguém Pega ali O chucaveiro O preto velho Três meninos Cantarrentos Sem dente E vai de novo Só demônio Aí você vai Trabalha Os meninos viram pastor Eu não aguento mais Chegar nos lugares E o pessoal fala assim Você foi meu pastor Eu fui seu pastor Aonde rapaz? Foi seu pastor E o que você é agora? Pastor presidente da igreja De curvas neves Dos altos céus Você está brincando comigo Mas quanto que foi? Foi aquela igreja Ser assim Aquela época Sabe o que eu descobri? Eu treinei um monte Pastor presidente Eu nunca fui pastor Presidente de igreja Nenhuma Eu calculei outro dia Que mais de 400 Jovens hoje São pastor presidente De igreja E eu nunca fui E eu não tenho Plano de ser Pode ser que um dia eu vire Mas o que eu estou dizendo É o seguinte Se você se der Dê o nome para listar Deus vai fazer coisa Que você não está esperando Porque o sim É seu Mas o que vai vir Depois disso É com ele Quem quer ser Surpreendido por ele Aqui Está acabando Oitavo Eu já falei Quem trabalha para Deus Não dá trabalho para Deus Agora a frase do Elvis It's now or never É agora ou nunca Se você não trabalhar para Deus Na juventude Vai trabalhar quanto Olha a vida como é que é Você é adolescente Você está doido Você tem hormônio saindo No seu WhatsApp Aí você vira jovem Ai meu Deus do céu Estuda Trabalha Está dentro da juventude Aí você casa Irmão Aí já chama Morra abaixo Que o bem começa Ai nós temos que ir embora Hoje está meio frio Estou achando que vai nublar Depois da manhã Aí já começa Você já estava envolvidão Na igreja Já começa Ai nós temos que ir embora Deixa eu explicar uma coisa Você casou Você não envelheceu Dez anos da noite por dia não Se você casar jovem Continue jovem Na juventude da igreja Ou você virou um vovô Porque casou É por isso que o povo Está tão vovô Que nem fazendo sexo Vocês estão mais Caso ele fica olhando Um para a cara do outro Dentro de casa Estilo Netflix Deus está falando Forte aí Mulher cutucando o marido Falando Viu bem Essa moleza Que você está nela Aí arruma o primeiro filho Aí irmão É a mesma coisa do sepultamento Gente É legal ver Como que uma coisa maravilhosa Dada por Deus Chamada o filho Vira o ponto final Do ministério das pessoas O que eu já ouvi De Ai pastor Gostaria tanto De ajudar o Adriano Nessa viagem Jesus Mas assim Ai o Carlinho Menina Né Esse tempo assim Meio assim A gente tem que cobrir ele bem Menina Tem que cobrir caramba nenhum Vai com esse menino Para tudo enquanto É evento Quando você tiver filho Envolva na igreja Fica mais alistado ainda Você tem duas crianças No mundo Que pode até nunca Fazer nada para Deus Mas não vão ter desculpa Para não fazer Chama Davi e Emily Porque desde que Esses nojinhos Nasceram Esses já nasceram Dentro da igreja Assim E vendo o pai pregando E a mãe correndo E festa Acampamento E retiro E um monte de coisa E a gente passa ele Para o colo do um Passa para o colo do outro Não morreram por causa disso Não estão traumatizados Não vão precisar de psicólogo Não pegaram doença Lá da bola Não pegou a chikungunha Não pegou nada Ai Não pode fazer isso não Pode fazer Pode O meu Jesus É digno De eu pegar meus filhos E levar eles para o sol Para a chuva Para a viagem missionária O meu problema e o seu É que a gente não dá moral Para Jesus Mais do que dá Para os nossos parentes A gente casa E a mulher vira tudo E o marido vira tudo E os filhos viram tudo E Jesus fala E o chamado Que eu te dei Com 12 anos de idade Você é um missionário Ô Senhor Agora eu estou com essas âncoras Com essas bênçãos Quem dera você morrer solteiro Mas entrasse nos portões do céu E falasse Combati o bom combate Terminei a carreira E guardei a fé Não vai entrar cheio de menino Cheio de varize Cheio de lote Deixou carro Deixou casa Senhor Chegamos Que isso Vocês erraram Gravação da família Adams É lá embaixo Entra aquele monte de miserável Que que vocês fizeram para mim Ah Senhor Assistimos cada culto Pai Que parecia Brasil e Argentina Era cada culto Que a gente assistia Que era Cor de doido Já vou acabar Já acabou Um monte de coisa Escrito aqui Acabou Eu quero que a gente Se aliste Então agora Você vai ver um vídeo Um vídeo rapidinho E no final desse vídeo Nós vamos colocar Aqui à frente As áreas Agora por favor Tudo que eu falei Vai ter valido De nada Se você não prestar atenção Nesse vídeo Porque nesse vídeo Serão faladas As dez São dez áreas Onze Não sei Acho que são dez Doze Doze áreas Que você vai poder se alistar Nessas doze áreas Estão incluídas Todas as áreas da igreja Agora preste atenção Gente O negócio é tão sério Que o nosso pastor Também vai fazer O alistamento De toda a igreja E amanhã No culto Cristo vivo O pastor Vinícius Lato Vai fazer Vai pregar Essa mensagem Que eu preguei E vai dar oportunidade No culto Cristo vivo Ou seja É tão sério Que nesse fim de semana A gente precisa Que toda a igreja Se aliste Toda a igreja Se aliste Inclusive Quem não recebeu O papelzinho aqui Do alistamento Levanta a mão Você que não recebeu Alguns dos nossos meninos Vão entregar pra você Mas no Atos hoje De hoje Que já está ali Vem o lugar Pra você recortar O papelzinho Do alistamento Ou Você pode Se inscrever Online A igreja Lagoinha Criou Lá no Google A opção De você entrar E fazer O seu próprio O seu próprio Alistamento Online Online Ou pega aí Com os meninos Agora Mas eu queria que já Passasse o vídeo Fica com a mão erguida Aí Mas não Olha aqui Fica ligado ali Se você não presta Atenção ali agora Você não vai saber Quais são as áreas Do alistamento Presta atenção ali Aqui nos Adolescentes Lagoinha Nós temos diversos setores Diversos departamentos Pra que você possa Atuar junto com a gente Você basta Amar Adolescente Venha ser um voluntário Na Lagoinha Consolidação Aqui você pode servir Na recepção Dos novos convertidos Após os cultos E também No discipulado Preparando essas pessoas Para o batismo E transferência Seja um voluntário Na Lagoinha Consolidação Você que deseja Ser um voluntário No receptivo Nos cultos de sábado Ou de domingo Da juventude Nós estamos aqui Para receber você Sempre com um sorriso Um abraço Você que deseja Ser um voluntário Nos procure no final do culto Aqui na comunicação Você pode servir Nas áreas de fotografia Design Edição de vídeo Redes sociais Organização de eventos E se inscreve bem Também tem área de texto Vem servir com a gente Aqui no Lagoinha Kids Você pode auxiliar De várias maneiras Ensinando a palavra Coordenando Monitorando Também as nossas crianças Se porventura Você está Área de saúde Psicologia T.O. Nós estamos trabalhando Com o projeto De inclusão Também das nossas Crianças especiais Se você ama Crianças Aqui é o seu lugar Aqui na Diaconia Você pode servir Com a gente Apoiando em todos os cultos E em todas as atividades Precisamos de vocês Olá Você que quer ser Um voluntário Na intercessão Nós queremos te convidar Para estar conosco Para orar Pela nossa igreja Orar pela sua própria vida O mais abençoado É você Eu tenho certeza Que a intercessão Vai fazer Todo o diferencial Na sua vida Você é muito bem-vindo Como voluntário Na intercessão Aqui no Lagoinha Ação Nós trabalhamos Em duas áreas Evangelismo E ação social Se você deseja servir Levando o Evangelho De Deus A toda criatura E ajudando Aos necessitados Aqui é o seu lugar Venha servir com a gente A Liga Universitária É o ministério Para quem sonha E ver as universidades Transformadas pelo poder de Deus O nosso foco É capacitar Treinar E preparar Cada universitário E cada clubinho Para ser um agente De transformação Dentro da universidade Se esse também É o seu sonho Vem para a Liga Aqui na Casa de Célula Você vai ser uma bênção Fazendo ligações Para o CFC Para as células Para o impacto Vida Para o encontro Tremendo Você será De fato Alguém que vai Ajudar a somar Conosco Aqui no Ministério De Louvor e Artes Você pode participar De três formas Com a dança Com o teatro A música Seja canto Ou instrumentos Não deixe de se alistar Se você gosta De esportes radicais Passeios de ecoturismo Atividades de resistência Venha participar Do nosso Ministério De Esporte Aqui você vai encontrar Muita comunhão Evangelismo E atividade física Ministério de Relacionamentos Você pode participar Com a gente Você que acompanha Casais Que tem experiência Nessa área Você que já sonhou Em trabalhar nesse Ministério E nunca teve oportunidade Esse é o momento Vem com a gente Para o Ministério De Relacionamentos Então agora é com você Você vai se alistar Nesse momento Pega essa folhinha Preenche a área Que você vai participar O Exército de Cristo Precisa de você Ele já fez a parte dele Que é morrer Agora é a sua parte Viver Viver para servir os irmãos Não é para ser visto É para ser visto Faça o seu serviço Do Exército do Senhor Se aliste agora Entrega esse papel Porque o Mestre Nos chama Eu vou chamar aqui a frente Então agora Eu vou chamar aqui agora Então Os líderes das áreas Pode vir Aqui a frente Pode vir todos eles Aqui a frente Que a gente quer deixar Bem claro Fisicamente Quem é De qual área Porque nós vamos Te dar essa oportunidade Enquanto eles vêm Nós vamos orar Nós vamos orar Eu queria que você No seu lugar Fechasse seus olhos Escuta só o que Eu vou te contar Aqui antes Um dia um pastor Nos Estados Unidos Pregou num domingo De manhã Tinha 40 pessoas No culto Preste atenção nisso 40 Uma pequena capela Quando ele acabou Quando ele acabou De pregar Ele falou Sabe o que Jesus está chamando Pessoas para servi-lo Foi um sermão Muito simples Ninguém riu Teve nada De engraçado Nada E ele disse Quem quer Servir esse Jesus Vem aqui na frente E um menino De 11 anos Foi E aconteceu Com esse menino A mesma coisa Que aconteceu Comigo Quando eu aceitei Jesus Quando eu aceitei Jesus Eu fui o único Que foi na frente E o pastor Me abraçou E sabe o que Ele ficava falando Não tem mais Ninguém não Gente É tipo assim Isso aqui Não é gente É um É meio ser humano Eu estou falando Gente Não é um hobbit É uma pessoa Que eu queria Assim como fizeram Comigo Fizeram com essa pessoa Com esse menino Nos Estados Unidos Esse menino Foi o único Que aceitou Jesus Naquele dia Mas esse menino Levou a sério O chamado Sabe qual é o nome Desse menino William Franklin Graham Billy Graham O maior evangelista De todos os tempos Incluindo Paulo Incluindo Pedro Incluindo Moody Incluindo todo mundo O maior evangelista Que nasceu na terra Pregou o evangelho Pessoalmente Para mais de 200 milhões De pessoas Não é por TV Nem por rádio Nem por livro Ele pessoalmente Evangelizou mais de 200 milhões De pessoas Um menino De 11 anos Que disse Chega Eu saio da minha zona De conforto E eu entro Para a zona de confronto Ele está hoje Com 97 anos Lá nos Estados Unidos Está com Alzheimer Está com Parkinson Mas é um grande herói É um exemplo De dedicação E no meu quarto De oração Na minha casa O dia que você for lá Na minha casa Você vai ver No meu quarto De oração Eu tenho uma foto Do Billy Graham Ele assim Já velhinho Cabelo branco Tirar a foto Dele assim Orando Quem sabe Se a gente Disser sim Num alistamento Desse Um dia Uma foto nossa A história Da gente Não vai inspirar Muitas pessoas A trabalharem Para o Senhor Pai Eu oro nessa hora Por cada um Que está aqui Deus Eu preguei De uma forma Muito simples O Senhor Conhece O meu coração Se eu tivesse mil vidas Eu te daria as mil vidas Se eu tivesse cem vozes Eu te daria cem vozes Se meu dia Tivesse quarenta horas Eu te daria cinquenta Oh que vontade Que eu tenho Como eu queria Saber cantar Igual o Felipe Cantou aqui Deus Eu ia cantar Para o Senhor Mas o Senhor Não me deu esse dom Mas o pouco Os dons Que o Senhor Me deu Eu quero Dedicar o Senhor Olha quem está aqui Deus A pessoa É um poço De dons Tem talento 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 Mas a pessoa Não usa nenhum Para o Teu reino Ou olha quem está aqui Jesus E tem poucos talentos Como eu Mas também Não entrega Esses poucos talentos De jeito nenhum A pessoa vive Perguntando Quem vai vir Me servir Mas nessa noite O Senhor está perguntando Que hora você vai servir O meu povo Eu te peço Acorda cada vida Que está aqui Cada coração Tira o desânimo A preguiça Tira Deus A frieza espiritual Tira essa coisa De falar A Lagoinha Você já é grande Já tem muita gente Em cada departamento Tem nada Não tem nada Precisamos de todo mundo Hoje Todo mundo Hoje Por isso nós oramos E nós te pedimos Coloque em nós Um espírito De servir E que a juventude Jovens e adolescentes Da igreja Batista da Lagoinha Sirva a Jesus Em 2017 Como nós nunca Servimos Em toda A nossa história Coloca um espírito De servir Em cada coração E se você concorda Diz Amém Amém Amém